A garrafa, o copo e minha alma Se encontram vazios Do que antigamente me fazia tão bem A garrafa e o copo nunca mais preenchidos de cerveja ou alcatrão E a alma também vazia do amor que existia no seu coração Você sabendo disso deixou rebuliço quando saiu de casa Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma A garrafa, o copo e a minha alma Se encontram vazios Do que antigamente me fazia tão bem A garrafa e o copo nunca mais preenchidos de cerveja ou alcatrão Minha alma também vazia do amor que existia no seu coração Você sabendo disso deixou rebuliço quando saiu de casa Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Hoje se encontram vazios A garrafa, o copo e a minha alma Música